Olá Twitch, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Stellar Blade, o novo jogo exclusivo da Playstation. Um jogo produzido pela Shift Up, um estúdio coreano que diz que quer quebrar um bocadinho a norma do mercado no país. O mercado tornou-se mobile-cêntrico, ou seja, a malta toda a querer jogar jogos mobile e, sobretudo, jogos game as a service. E este é um estúdio revoltado, com isso, digamos assim, a Shift Up quis criar uma experiência single-player, um jogo para consolas e o resultado é este Stellar Blade, que vocês já o podem experimentar a partir de hoje. Está disponível, então, na Playstation Store. E a Sony deu-me aqui o acesso antecipado para vos deixar aqui já um vídeo preparado para o dia 2. E, portanto, vamos experimentar esta demo. Eu ainda não joguei nada no jogo, mas os vídeos que temos visto estão brutalíssimos em termos gráficos, obviamente, mas também a ação over the top. Ok? Este é um filme, um filme, um jogo de ficção científica em que controlamos uma jovem cheia de nica e, se vocês completarem esta demo, acho que vai haver um bónus qualquer desbloqueado se decidirem comprar o jogo final, que sai em Abril, dia 26 de Abril, já agora. Não joguei o que é que será este jogo. Promete, sinceramente, promete bastante pelos vídeos que temos visto. Boss gigantescos, com várias fases, portanto, mesmo old school. Promete, 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 Pr Supostamente vamos naquele pod É isso Exato Isto deve ser A forma como entramos No planeta Não sei o que é que se está aqui a passar Mas guerra Intergaláctica Oh oh Mas não suposto que temos levado esta Para nada Nossa personagem é Eve Se não me engano Ok Sobreviveste ao que interessa Exato Nem sequer a escultilha abre Oi temos que carregar Quick time events logo assim Primeiro contacto do jogo Vamos embora A Eve Ok Porque é que são as senhoras É que são guerreiras Este é a Eve Nossa personagem Os fatos mudam Assim Vamos então este Allens Isto é supostamente Uma guerra Uma evasão de Allens Vamos ver Como é que se processa Siga Estamos no controle Estar descendo Ele tem muito bom aspecto do jogo Comecemos Vamos lá Não é com timing É só guardar Ok Se repararem Eu tinha reparado isso já Nos trailers A barra de energia dos inimigos É composta por quadradinhos Aliás Até a nossa também é E se repararem Em baixo São as várias camadas Ou seja A quantidade de vezes Que a barra tem que ser Gasta Um bocadinho também Como o Final Fantasy 7 Rebirth Os inimigos também tinham Pessoal Desculpa Dragons Dogma 2 Assim é que é Já estou baralhado Dragons Dogma Os bosses têm Esse sistema de barras Com bolinhas Que é a quantidade de vezes Que tem que derrubar a barra Olha Isso era a nossa colega Mexeram em este Lock Ok Ah Perfect Parry Ok É isso Ele até mete em que amarela Entra Não sei Justo estou Vão ver aquelas bolinhas amarelas Embaixo da barra de energia Não é o caso Agora Mas pronto Foi o que eu tinha percebido Nos vídeos Ok Temos aqui esta arma Especial Carregando o L1 em quadrado Primeira habilidade Ah A nossa amiga está aqui Não morreu Energia Tem aqui obviamente Um vibe De Bayonetta Vamos ver a energia Está feito Boa As animações da personagem Tão giras Mais uma beta skill Deixe-me lá ver o que é que é esta beta skill E temos aquela barra azul Daquele círculo que Deve ser o O cooler A câmera Banda por todo lado Olha só para isso O que é que está para aqui A acontecer tudo no ecrã Tem cenas scriptadas De um ambiente Mais cenamento gráfico Mais imersão Calma Mas isto está dando Eu mesmo Está a chover A gente está para aquilo Tudo a ser destruído Ok Isso foi perto Isso não parece bem Vamos lá Isso é um alfa nativa Vamos nos reunir Bang Oh meu Deus Quem é que terá feito estes fatos Militares Aos porcelagens O que aconteceu Mas eu não consigo perceber Porque é que o exército De guerreiros É tudo Senhoras Voluptuosas Passam-se aqui alguma coisa Senhores da Shift Up Não há Soldados Masculinos Taki Taki Escute Me Nós não fizemos Numa missão Agora é só para nós Para vermos Essa missão Entendeu? Os fatos são impecáveis Mas para ir para uma gala Não é para ir combater Aliens Senhores Não é? Mas também Muito bem desenhados Olá Boss Será? Sempre Pronto Primeiro boss do jogo Estou a esquivar Não é? Mas Não me sabe Já recupero a energia Então bebe Já está Agora bebi as duas Sem querer Oh meu Deus Não consigo fazer Ah agora já consigo fazer Não consigo perceber Onde é que A beta skill carrega Gostava de perceber Melhor isso Portanto este Brute Já foste Já foste Não é? Esta animação Deu quando a minha energia Estava a zero Era suposto Não morrermos Neste boss Isto é mesmo Cinematográfico Assim que Estava a bater no boss Assim que a minha energia Acabou Era game over Deu esta animação Portanto não era suposto É um boss tutorial Digamos assim Beijo Body frame Certo Muita porrada Levem as seis senhoras Oi temos um passarão Alfa Netiba Aqui Aqui amigo é claro que havia aqui um sacrifício a ser feito nossa braço da senhora ou só o braço e pronto isto é o cartão de boas-vindas já lá ver o que acontece mais só o fim de dem não é o fim de dem in a now é um homem finalmente pensávamos tínhamos exterminados já agora este island estou aqui a ler chamou-se Naitiba então este deve ser 8 ou 7 sim, este foi o último campo da civilização também foi conhecido como uma cidade realmente colossal chama-se chuva ah, para ela é uma novidade, chuva eu ia dizer assim, chama-se chuva e ela chama-se chuva da terra ok, aterramos na terra, é isso? temos aqui então um menu equipamento exospine exterior missões inventário árvore de habilidades aqui da beta ataque, survival e temos aqui coisas que ainda estão bloqueadas temos aqui, base de dados as personagens manual, settings muito bem se este jogo tem mapa ou não isto será um jogo à partida linear ok, tem este sistema de radares os objetivos eu não tenho a certeza se o jogo é assim meio muito aberto, semi-aberto mas parece-me que é mais linear o que para mim sinceramente é uma lufada da fresca eu preciso de um jogo linear em breve porque só tenho jogado jogos open world e tão cedo, acredito que ainda vou continuar a jogá-los e portanto eu espero que este Stellar Blade seja tenha uma abordagem mais assim que se apanha os objetos tenha uma abordagem mais linear e direta são boas para destruir depois apanham os objetos faço code ok está aqui sei lá ok R 0 beta isso também é fácil, não é? o melhor que faltava é que temos que decorar caracteres estranhos está feito mas valeu a intenção temos este drone à nossa volta e o forte de bater nele a pensar que são inimigos que é esta máquina camp ok temos aqui a típica mecânica de Soulslike temos aqui o acampamento em que vocês podem recuperar a energia recuperar os vossos frascos também de energia mas os inimigos fazem respawn podemos recuperar objetos também vamos lá ativar o campo mete meidinha certo gold não temos 35 de gold não serve para nada muito bem mas temos aqui rest giradiscos olha dá para escolher as músicas de tudo o mundo destruído mas está aqui um giradiscos que funciona ok ter um flashback daquilo que aconteceu ah foi assim que ela sobreviveu foi salva pelo este senhor o senhor Takashi não sei como é que é o senhor até a gargantilha dela tem ali uma plaquinha a desirir repararam stand e está aqui mais uma maquineta que eu não sei o que é que é isto é que está aqui skill settings ok podemos aprender um novo skill aqui dodging perfect time ok estamos seguindo em frente estáis perfect dodge siga o que é isto dá para destruir os carros e apanhar o que está lá dentro a bateria o que é isto microdrive ok pá claro já foi start tem que ver tendência que a carregar duas vezes ah ainda era doce eu queria ver ali o a maldão comboio ok tem alguns golpes muito interessantes ainda vamos entender stance with balance balance is display ah ok já percebi que aquelas bolas amarelas afinal não é o número de barras mas sim uma barra de equilíbrio ele tem três barras coloridas basicamente ops a série you die revived mas pronto malta 25 minutos vou vos deixar para vocês explorarem esta demo portanto experimentem para vocês está disponível na playstation 5 o jogo sai dia 26 portanto o jogo tem muito bom aspeto tem aqui o sistema de combate muito frenético já vi que o jogo tem algumas mecânicas de soldike no que diz respeito aos acampamentos mas parece-me estar mais na onda dos combates de Bayonetta Devil May Cry se quiserem muito high tech muito ficção científica muito futurístico com senhoras pronto lá está arte coreana vocês sabem que quem joga MMOs por exemplo coreanos sabe como este tipo de personagens com fatos excêntricos e apelativos são obviamente o interesse da cultura coreana digamos assim e este Solar Blade parece-me cumprir um bocadinho essa visão jogo que estava bastante engraçado vamos ter então review quando o jogo for lançado no próximo mês obrigado por assistirem nos comentários quem acharam do jogo se experimentaram a demo ou se vão experimentar obrigado por estarem e vemo-nos no próximo vídeo um grande abraço capítulo segundo o o o o o o o o o